Portugueses e portuguesas, o nosso governo e a Galpe querem fazer um furo no Algarve sem qualquer estudo de impacto ambiental, dizendo que não há qualquer risco, que é só um simples furo de prospeção. O nosso governo e a Galpe têm previsto esta calamidade já a partir de 15 de setembro deste ano. Um furo de prospeção igual ao que, em 2010, provocou na costa sul dos Estados Unidos a morte a vários trabalhadores e uma mancha de crude que se espalhou por mais de 1.500 quilómetros com elevados danos para o turismo, a pesca, no litoral de Louisiana, Flórida, Alabama, Mississippi e Texas. Não se deixem enganar. O risco existe. E se algo acontecer, o Algarve, onde passa férias, onde come a boa sardinha e o bom marisco, deixará de existir. Os empregos no turismo acabam. Os tremores de terra poderão ser mais frequentes. E as alterações climáticas que já estamos a sentir serão cada vez mais evidentes. O mundo procura alternativas ao petróleo. E nós temos sol, a energia do vento e das ondas. Basta a vontade política para os usar. Já temos a nossa maior riqueza. Não precisamos de petróleo. Portugueses e portuguesas. Hoje é o dia de Portugal e, mais uma vez, apelamos ao governo e à Galp que escutem a voz da razão e do bom senso e revertam este risco desnecessário para o Algarve e para Portugal e que se faça um estudo prévio de impacto ambiental. Não queremos ser vergonha da Europa e do mundo, por razão de negligência, cumplicidade ou ignorância, se um desastre destes acontecer. Portugal merece cuidado. Os nossos filhos e os nossos netos merecem um futuro com o melhor que podemos dar-lhes. Legenda Adriana Zanotto